Eu descobri um dos melhores lugares para descansar a cabeça e fugir da loucura do dia a dia. Se tu quer saber que lugar é esse, me responda primeiro. Que tal conhecer um dos principais templos budistas do Brasil, meditar um pouco, entrar em contato com a natureza e a espiritualidade num dos lugares mais incríveis do Rio Grande do Sul há apenas 30 minutos de gramado? Se a tua resposta foi, sim, eu quero, e tu também gosta de uns rolês mais aleatórios, vem com o Elzinga aqui, que eu te explico. A correria do dia a dia na cidade grande cansa, eu canso pelo menos. É sempre aquela loucura, um querendo comer do outro, trânsito, buzina, chefe gritando, mais trânsito, estresse, ansiedade, depressão, fila no mercado, fila no banco, fila na fila. Cansa só de pensar, mas às vezes eu penso que a gente é burro. Eu me incluo nessa porque eu sei o que cansa a minha cabeça e mesmo assim eu tô sempre negligenciando isso e voltando todo santo dia pra esse pandemônio. Mas chega, eu resolvi procurar alguns lugares pra espairecer, expirar um ar puro e me cercar de boas energias e foi aí que eu descobri o templo budista Kadrolin de Três Coroas. Durante o século passado, em meados dos anos 30, eu vivia no país do Tibete um rapaz chamado Chagdutu Khrinpoche. Quando tinha 4 anos de idade, ele foi reconhecido como uma encarnação de um mestre de meditação e por isso recebeu diversos treinamentos e aprofundou seus estudos na área. Ele ficou no país até 1959, quando precisou escapar da ocupação comunista da China e foi se refugiar na Índia e no Nepal. 20 anos mais tarde, acabou indo parar nos Estados Unidos e lá criou a Fundação Chagdugonpa, uma rede de linhagem de um tipo de budismo esotérico chamado Vajrayana. Passados mais alguns anos, em 1991 ele veio para o Brasil fazer uma visita e ficou tão impressionado com a receptividade dos brasileiros aos ensinamentos que em 1994 decidiu iniciar a construção do seu mais importante templo budista, Kadrolin na cidade de Três Coroas. Kadrolin significa morada das andarilhas do céu, não literalmente, mas a ideia é essa. Infelizmente em 2002 acabou falencendo, mas sua morte não foi celebrada com tristeza nem choro, como assim com 3 mil lamparinas acesas, a óleo e com cantos de despedida. Antes de se deslogar do nosso mundo, deixou sua esposa e ex-aluna por mais de 20 anos, Chagdugonpa, como sucessora do local, junto com a lama Sherabdroma, que são residentes no templo até hoje. Um lama, no caso, é um tipo de professor dos ensinamentos budistas. Sobre o lugar, lá existem diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Algumas dá pra participar, outras apenas observar, mas garanto a você que só de estar nesse lugar barato, fazendo nada, já é suficiente. Lá, tudo que existe é pensado pra estar onde está. Durante sua visita, vai se deparar com algumas bandeiras coloridas que ficam balançando com o vento, segundo os budistas. Em cada uma dessas bandeiras, existem mantras que o vento espalha para longe. Existem também algumas rodas de oração que giram o tempo todo e emitem um som de sino. Da mesma forma, emanam orações e bênçãos pra quem estiver por perto. Tem também umas estupas que representam as oito fases da vida do Buda. Fora isso, há inúmeras estátuas, construções e uma vista indescritível da região. Se a tua dúvida é quanto custa pra entrar, a resposta é nada. O templo é aberto ao público em horários pré-determinados e vive em doações e voluntariado. Mas não se engane se você acredita que tudo o que é de graça é mal cuidado. Esse lugar dá uma aula de zelo e cuidados pra todo mundo. Pra começar, é proibido fumar, fotografar dentro do templo e pisar nas formigas. E isso das formigas é coisa séria, viu? Se teu interesse é participar de uma prática de meditação, normalmente eles abrem ao público nos domingos de manhã. Mas, de novo, é sempre bom olhar no site e entrar em contato pra não ter surpresas. Agora, se tu quer ir pra um lugar mais longe de gramado, ficar no meio do nada e ainda assim poder contemplar a natureza e... quem sabe um castelo? Então encha bem o tanque do carro, desça até Porto Alegre, depois até Pelotas e pega a estrada pra Pedras Altas um trecho de mais de seis horas. Lá é onde fica esse castelo em estilo medieval do século passado construído por Assis Brasil. Deu por hoje. Fui.